E aí pessoal, beleza? Henrique Nardi voltou com mais um vídeo, dessa vez aqui com o Eurotrux Simulator 2 Bom galera, vamos lá então fazer uma pequena viagem aqui, né? Peguei esse frete dessa retroesclavadeira, né? Acabei aqui de fazer o frete Então eu vou levar o destino, ó, eu vou pegar aqui de Lins, né? De Cassel, quer dizer E vou levar até Lins, é, Lins é a cidade do destino E eu tô aqui em Cassel e vou levar lá pra Lins Então a viagem aí é uma viagem até que média, né? Não é muito grande Uma viagem de tempo, de quantos quilômetros? Deixa eu ver, largou aqui É 600 quilômetros, né? A viagem Então é uma viagem relativamente não muito grande, né? Perto das que eu já fiz O valor que eu vou ganhar vai ser 57 mil euros, né? Então é um valor bom E vamos lá então Toco Volvo FH16, 750 cavalos Ele tá tunado no máximo Eu gastei muita grana nesse caminhão mesmo O bichão tá venenoso, tá poderoso mesmo Então vamos lá fazer nossa viagem aqui agora Ó o painel dele aqui no interior, ó Muito bem acabado esse caminhão Curti pra caramba Então vamos lá Sair com ele aqui, né? Ó o caminhão é muito bonito mesmo, cara Essa carga que eu tô levando aqui Ela tem apenas 9 toneladas, né? Então não é tão pesada assim pro caminhão Não vai ser quase nada pesado na verdade Pro caminhão, né? Vai ser bem leve Ó, não sei porque eu parei aqui Vamos embora daqui então Eu vou ficar ali com o minimapa ali O radarzinho ali ligado Porque eu gosto de ver a velocidade, né? Quando eu tô com... Apenas com o velocímetro do caminhão Eu não consigo ter minha velocidade exata Porque ele trava ali no 120 E eu tirei o limitador de velocidade do caminhão Então eu tô correndo até onde o motor aguenta, né? E esse motorzão de 750 cavalos Tá poderoso O caminhão é novo ainda Eu comprei ele pouco tempo Ele tá com 3 mil quilômetros É... Apenas 3 mil quilômetros, né? Rodado Então ele tá bem novo ainda Só fiz acho 3, 2 fretes com ele, né? Nem fiz muito frete ainda, nada O caminhão tá bem novão mesmo Vamos então aqui agora Sair na estrada Eu quanto semáforo Eu odeio entrar na cidade por causa disso, cara Um monte de semáforo Já vai abrir Vambora então Tô jogando no teclado e mouse mesmo Não tenho Logitech Não tenho volante, nada aí, tá? Teclado e mouse mesmo Porque nós é pobre Vamos lá então, né, rapaziada? O bagulho é louco, mano Ó, na estrada aí Me desculpem, tá? Eu não vou querer ir certinho Nada Eu vou correr mesmo Vou acelerar até o talo Que tô com pressa de chegar lá, mano E é isso aí, cara Eu não vou Devagarzinho, não Eu não vou respeitar a radar Desculpe aí Mas minha direção é Ofensiva Vamos lá Saí aqui já na rodovia Que é a parte que eu mais curto, né? Aí, molecada Estamos saindo aqui pra viagem Cinco horas da manhã, ó Tá amanhecendo o dia ainda Ah, não Agora é cinco Não, não é cinco horas da manhã É cinco horas da tarde, né? Que bosta Já vai ficar a noite Eu odeio viajar a noite Mas infelizmente Eu acho que a gente vai ter que viajar de noite, né? É foda, cara Viajar a noite é tenso É tenso Mas não é dar um jeito aí, né, mano? Deixa eu mostrar a frente do caminhão aqui Muito foda a frente desse caminhão Isso foi o que eu mais gostei nesse Volvo Frente dele Esses LEDs ali, ó Muito foda Já tomei uma multinha por excesso de velocidade Coisa básica, né? Já tô aqui a 118 km por hora Uma pista de 80 Eu tô a 120 Beleza Tem hora que eu precisar frear o caminhão Vocês vão ver que o caminhão não para Eu posso puxar o freio de mão Eu freio tudo Cargo o pé, mas não para, cara Ó, tem um Tem um pé de bosta travando eu aqui, ó Mas beleza O cara tá com Um Voyage novo aqui Um Passat, né? Aqueles Passat 2.0 Turbo V6 Ó, o cara tá com Carrão aqui na minha frente 2.0 E no ando, ó Nem era para ele estar nessa pista aqui Não sei se ele está aqui nessa faixa Essa faixa aqui é para veículo lento Agora ele acelerou, ó Ele tava só zoando com a minha cara mesmo Vagabundo Ó, vamos Vamos ali, então De boa aqui Prestar atenção na estrada Olhar os retrovisores sempre Esse jogo aqui A única coisa que falta mesmo Para ficar assim bem maluco mesmo É ter moto, né, mano? Passar as Motona na estrada do seu lado Vixe Tem umas motos mil graus Para você desviar, vixe Aí fica louco, mano E pedestre também, né? Que não tem pedestre Não sei porquê Acho que eles tinham medo Da gente atropelar os pedestres Beleza Vamos diminuir a velocidade aqui Fazer o A entrada aqui Mudar de pista, né? Subir essas unhas aqui Também é uma caralha De boa aqui Suave Beleza, mano Seis horas da noite já Aí, mano Prontinho Opa, estabilizar aqui Beleza Agora é só o pé na tábua E até chegar lá, né? Até chegar lá Vai demorar um pouquinho também Porque a viagem não é Tão simples assim não Ó Vou falar a minha experiência Aqui desse caminhão, cara Esse voo FH-16 É o melhor caminhão Que eu já testei aqui no jogo Que eu tive a oportunidade De dirigir, né? Eu já andei com DAF MAN Iveco Scania Renault Eu já andei com a maioria Das marcas aí, né? De caminhão E sinceramente Essa aqui foi a melhor, né? Que me surpreendeu, assim É O interior dele, né? O acabamento é mais bonito E sem dúvidas O motor do Do Volvo também, cara É a melhor coisa É o melhor caminhão Ele superou até o Scania Eu tive Eu tive o Scania Do lado no máximo também Tava com 750 cavalos O meu Scania Aquele Scania era bom também Mas depois que eu testei Esse Volvo aqui, cara Nem Nem chega perto É muita diferença Ó, vamos diminuir aqui A velocidade Conseguimos diminuir A velocidade antes do radar Não vamos tomar uma multinha Aí, passamos no radar Sem tomar multa Essa é a dica Quando você vê um radar Na frente Diminua a velocidade Ao máximo possível Eu acho que já tá ficando Ó, ó Que frente Animal essa frente, cara Animal, animal Muito foda Eu acho que já tá na hora De me ligar A luz alta, né? Deixa eu ligar aqui A luz alta Pá, vamos então Acelerar aí 540 quilômetros Agora de viagem 8 horas Que agora a gente tem que Ir na calma mesmo Porque vai ter esses Pé de breque Pra parar nós E não dá pra ultrapassar eles Aqui agora, né? Tem uma curva ali na frente Quando eu sair dessas curvas Aqui mais pra frente Eu saio ultrapassando Todo mundo É, é um foda, ó O cara vem freando No meu caminho Aí, ó Ó Vou bater Ô, filha da mãe Travou eu Olha ali na frente também Construiu um acidente ali Puta que pariu Olha o cara lá Parecia um acidente ali na frente Vambora O trânsito travou tudo aqui, hein? Improvisor Pá, certinho Ô, filhão Sai, maluco Tirei ali o mini radarzinho, né? Agora eu tô andando devagar Não precisa ter Velocínio à minha disposição No momento É, agora dá pra ir Mais pra frente ali Vai dar pra ultrapassar certinho Esses vagabundos aí, ó Eles tão demorando agora Não sei por quê Ô, caramba É foda, cara Você quer andar Mas tem uns pés de breque Que trava você Vai ficando cada vez mais escuro Mais foda de pilotar Dirigir à noite É complicado, bicho E esse carro Esse carro azul Tá me ferrando, cara Esse Golf GTI aí Aê, maluco Até que enfim, hein? Inteligente você Parabéns Aí, o rapazinho do Golf aí, ó Decidiu mudar de faixa Até que enfim Caramba Eu também vou mudar junto com ele Retrovisor aqui Tudo limpo Vamos mudar Passar a carretona aqui de gás Vamos voltar pra nossa faixa da direita Olha o retrovisor Beleza Tamo livre A gente vai descer também Vamos descer então, molecada Vou descer esses lugares aqui Também acaba com a minha velocidade Beleza Tudo livre Vamos pra cá então Pronto Essas Estradinhas aqui É uma merda, cara Eu não curto muito não Quando você vai ultrapassar um carro É muito difícil Você não tem visão da outra faixa Só tem uma faixa pra você ir Ixi, é um rosqueiro isso aqui Eu curto mais as Estradas normais mesmo As federal Aquele carro ali Tá andando bastante agora Vamos seguir o naipe dele O pique dele Tá acelerando agora Vamos acelerar também Então Aí, mano Aí sim Aquela Estradinha só pra mim Suave Vamos virar pra direita agora Vamos dar uma seta aqui Nossa velocidade vai toda Pro belelhão Limpo Pra cá Vamos virar então Beleza Aí, é Agora a estrada é só nossa mesmo, é Estradinha aqui Suave Trânsito nenhum Bem tranquilo Vixe, de boa Aqui agora é só ir relaxar Opa Teto solar Pra curtir a noite Deixa eu só voltar aqui pra pista Que eu tô saindo Não pode extrair da direção Descidinha aqui A gente pega o embalo Já estamos zerando ali O velocímetro Já estamos dando KM no velocímetro Já passamos do 120 aqui É que eu vou ter que reduzir Porque a curvinha aqui na frente Eu vou perder ela Se eu não reduzir Beleza Já joguei 80 aqui Sobe a subidona Beleza Tem hora que não tem como não Tem umas Curvinha, cara Que é muito Filha da puta Se você não reduzir Tu se fode Eu mesmo já tentei fazer Várias e várias curvas Na velocidade máxima Mesmo Do caminhão E me fudir no final Caminhão perde a traseira Sai da curva Nossa É foda Aí você vai frear também Se é cabação Vai frear dentro da curva Você se fode Você perde a traseira Do mesmo jeito Então o jeito é você frear Antes da curva E passar a curva de boa Depois da curva Você pega a velocidade Aqui na frente mesmo Agora tá chegando Parece uma serra Sei lá Uma curva muito louca Postinho de gasolina Opa Voltar pra minha faixa Aí aqui Essa curva aqui Beleza Vamos lá Aqui eu vou parar de acelerar Só vou com o motor mesmo Vou só num embalão Ih, quase parei aqui também Vamos lá Cegou ele na frente Descendo bem devagar Nós também Aqui a gente já pega uma Força Aí manos Aqui a gente passa ele Ali no túnel Bicho de boa Vai ser agora mesmo Aí mano Deixa eu voltar Pronto Aí cara Tem motorista melhor que eu Que é piloto de fuga Ainda bem que isso aqui é jogo Porque você na vida é real Tá um fudido Tanto de multa Que eu já ia ter Já ia ter perdido a carta Multa precisa de velocidade O que eu mais tenho Dá a contramão Vixe Minhas ativistas Aqui Se aqui não fosse o jogo Cara Eu já ia estar sem carteira Já fazia muito tempo Aí vamos diminuir a velocidade Aqui Aqui também Essa curva aqui Não parece agradável Eu tô perdendo a curva Eu tô perdendo Eu tô perdendo Opa Olha aí Se viesse um carro de frente Já era Aqui um carrinho Beleza Ó Por isso Não pode ir na sorte não Eu vou muito na sorte Eu arrisco demais Aí agora Tá noitão Não estamos vendo mais Porra nenhuma Porcaria nenhuma Ele não gosta de acender a luz O farol altão Assim ó Senão É foda né mano Olha lá Cega o outro motorista Que tá vindo né Então vamos só na luz alta Mesmo normal De boa Não há necessidade No momento né Diminuir um pouco Aqui a velocidade Uma curva Vamos fazer aqui A 110 por hora Essa curva De boa Acelera um pouquinho Aqui na frente Tem mais uma Ela é meio aberta também Tá de boa Tem curva que é suave Você fazer Tem umas que é mais fechada Aí Tá de ferro Mas essas aqui Mais abertas Sente boa Suave Vamos dar aqui Com a faixa da esquerda Agora né Que a gente vai Opa Calma aí Aqui Vai se suicidar Agora a gente Vamos subir Então Tudo limpo Nenhum farol A vista Vamos subir Agora sim A gente vai Para outra estrada Aqui agora Cheio de radar também Mas agora A gente pode Correr à vontade Limite de velocidade Que é 90 Mas a gente É fórmula E vai a 60 Nossa Que frase de merda Mentira É que a gente É 90 Mas a gente Vai a 150 Sério Esse caminhão meu Ele chega assim Carregado de vez em quando A 150 por hora Acho que o Top speed Desse caminhão Carregado Tava com 12 toneladas Teve uma vez Que ele tava Com 12 toneladas Radar aqui Teve uma vez Que ele tava Com 12 toneladas Eu cheguei a 157 por hora Um retão mesmo Sem descida Sem nada Deixa eu mudar aqui Pra faixa Beleza Agora vou virar Vamos reto Vamos voltar Pra faixa da direita Ah não preciso Olhar no retrovisor Tem hora que eu Oh caralho Não vamos E vai direito Nada Tem hora que eu Não olho assim No retrovisor Mané Eita porra É porque eu tô ligado Que não tá vindo o carro Ainda mais na noite Assim a gente vê O farol do carro Se vê atrás Mas no momento Assim ó Eita Tá fora Essas faixas Vou ficar Zigzaziando Na estrada Vamos pra faixa Da direita Agora Agora nós pode Acho que agora dá Mais um túnel Aqui na frente De boa Na lagoa Beleza Teto solar É o interior Desse caminhão É indiscutível Muito foda Mesmo Deixa eu passar Esse caminhão Aqui Não vou ficar Atrás de ninguém Aqui eu também Tô em qualquer faixa Porque o trânsito Tá quase nulo Uma hora dessa Não tem carro Nenhum à noite O bom de pilotar À noite É que você não vê Trânsito Quase nas estradas É bem pouco É bem reduzido De dia você vai viajar Um monte de carro À noite não À noite é bem pouco Mesmo Quase nulo Então dá pra você Meter o pé Aqui mesmo Eu já tô Mais 120 O ponteiro ali Já deu KM E o caminhão Continua acelerando Vamos ver aqui Quanto que eu tô Aí ó Tô 146 km por hora 147 E vai aumentando Vamos ver A gente vai continuar reto Aqui então Vamos ver se ele consegue Passegar e ir ao 150 Lembrando que eu tô Com uma carga de 9 toneladas É pouco 149 150 150 150 Um retão Sem descida Sem nada Vamos girar aqui 151 E ele continua Aumentando Beleza Vamos continuar Vixe O bichão tá esmerilhando Tem que amaciar o motor Não é motor novo Sabe como é Tirei o caminhão zerado Da concessionária Tem que dar uma maciada No motor Nada melhor Que amaciar com 9 toneladas Em cima Vixe bichão 154 km por hora Plena rodovia À noite 10 horas da noite 153 km por hora Esse caminhãozinho Que vai ficar pra trás Falou parceiro Vamos voltar pra nossa faixa Papapá Beleza Aqui na frente parece ter uma decidinha Mas ela é a curva aberta Então de boa Não tem perigo Vamos lá Descer a serra Vixe Aqui o caminhão vai pegar fogo 157 158 159 160 160 por hora O top speed de hoje 160 por hora Com 9 toneladas O caminhão é foda mesmo Aí mano O bagulho é louco Aqui no Aerotruc Também eu já consegui Abrir 4 firmas 4 garagem Eu já criei Sendo que 2 já estão Bem grandes Já estão modificadas Já estão aprimoradas 2 já estão aprimoradas E 2 estão simples E ambas estão Com as capacidades máximas De motorista Então eu já estou com uma empresa Bem grande Estou ganhando lucro Já bastante Demorou um pouco Mas deu certo agora Foi difícil no começo Tive que fazer bastante Empréstimo para o banco Tudo Mas depois que você consegue Firmar um dinheirinho já Aí só começa a vir o lucro Agora mesmo Só estou vivendo de lucro Eu faço essas viagens Porque eu curto mesmo Mas se eu não quisesse mais Trabalhar Só o meu sem empregado Trabalhar para mim Eu estava de boa É que eu curto viajar também A gente está a 149 por hora aqui Aquele carro ali na nossa frente Deve estar a 160 Porque a gente não está conseguindo Alcançar ele nem fudendo Ele está distanciando cada vez mais É um 2.0 fudido na vida É, mano O bicho é uma boa É tenso também Viajar à noite Que você não consegue ver As belezas das paisagens Nada Passando pela ponte aqui Mas não posso ver Tem um rio aqui do meu lado Também, mano Não consigo avistar o rio Nada Olha lá Isso que é foda Viajar à noite, né, mano Você não consegue ver nada Se eu ver a estrada E mais nada Eita, porra Vou perder Quase Ô, moleque doido Que o caminhão Que o caminhão agora Quis tombar Mas a gente é piloto, mano Essa curvinha aqui também é fechadinha Foda-se, ó A gente faz ela bem aqui no canto Coladinho Pá, acelerou Sai da frente, cootibre aqui Ai, porra do caralho Bati Bateu, mas não deu nada não Não deu multa nem porra nenhuma Beleza Se tivesse dado alguma coisa E aparecer já ali É, multa por bater em carro Valor Sem Sei lá Mas não deu nada não Que que é isso? Pedágio? Puta que pariu, mano Não é pedágio? Não, de boa É um posto Sei lá que porra é essa Deve ser coisa da polícia Mas de boa também Isso aqui já era pedágio, mano Uma vez é que eu tentei passar pedágio Nesse jogo sem pagar Me fugi Que lá no final A cancela fechou Fiquei preso Meu caminhão bugou Caiu em outro mundo Nossa Foi um horror que lá Agora eu não tento mais passar Sem pagar não É baratinho 50 euros Não é barato nada Mas é 50 euros Então dá de boa De vez em quando eu tento Ainda mais o caminhão trava Depois da hora que a cancela fecha E aí Sabe como é, né? Buga tudo Vai, vai, vai Ei, parceiro Valeu, irmãozinho Tem cinco carros Não ia sair da minha frente Beleza Livre pra nós, hein, cara Que beleza, cara Estrada só pra nós Cinco curto, mano Viagem rápida Tem essa de andar 90 por hora, não Aqui Mas anda A 160 Radar isso aqui? Era Ai, ai Que foda, cara Vem que eu ouvi Que era um radar Mas já tava em cima O que que eu ia fazer? Não dá mais pra parar A 140 por hora Não tem como diminuir Aqui a gente vai virar Deixa eu diminuir a velocidade A gente vai parar aqui Olha a gente Que o carrinho anda aqui Anda, filho Trava meu caminho Não, parceiro Beleza Vamos subir Eeeh, caminhãozinho Vai travar meu caminho Olha aí Quase batendo essa bosta Vai, filho Anda, anda Agora acelerou Livre pra nós Vamos dar seta pra esquerda Vamos mudar de faixa Vamos mudar de faixa Beleza Falta quanto pra nós chegar? Opa 29 minutos Aqui do jogo Falta apenas Quanto? 31 quilômetros? 30 quilômetros Pra gente chegar No destino Ah, e a viagem foi bem rápida mesmo Assim que eu curto, mano Vamos descer aqui então Vamos pra Lins Já tem a plaquinha ali indicando, né? Cidade de Lins Vamos lá Então, estamos já no caminho de Lins, né? Já estamos pertinho Que as placas já estão indicando Também já estamos a 30 quilômetros Apenas de distância da cidade de destino Chegamos praticamente já no lugar, né? Agora pra estacionar lá o reboque Que vai ser um... Mas fodeiro isso, sabe? Porque ainda não sou tão próximo pra estacionar, não Pra pilotar na estrada é de boa, mas... Pra estacionar o reboque é foda, cara Mas tem que ser na câmera de fora mesmo Porque a câmera de dentro aqui não dá, não dá, não dá Eu tento, eu tento Mas ainda não vai, cara Aí, ó Aí viajar à noite é um... Uma filha da putagem Você não vê porra nenhuma, cara Não tem paisagem, ó Você só vê essa estrada feia aqui, cinza E vê um monte de caminhão passando Você não vê os carros, não vê os lugares Deixa eu voltar aqui que eu estou saindo da pista Aí, chegamos na cidade de Lins Foi rápida a viagem até, né? Não demorou muito Beleza Tá ali já perto ali o lugar onde a gente pode chegar O destino Pelo meu GPS E ali na frente aquela firma ali, ó Já tô vendo ali o lugar piscando Chegamos, né? São salvos Sem nenhum acidente Só bati uma vez lá em um carro Mas foi de raspão também Não deu nada De resto, tudo certo Beleza É aqui, ó Confirma que lá e vai Deixa eu já dar uma seta pra direita aqui E é esse lugar que eu posso pede É aqui mesmo O lugar é bem louco Vamos lá, bem devagar Fazer as curvas aqui Vai pegar, não Agora é só ir, ó Olhando ali atrás Você não vai pegar a carreta Nada Ah, parampular, parça Ah, não Chegamos aqui Pra estacionar o reboque agora Ó, eu vou tentar estacionar aqui Na câmera de dentro mesmo Vocês vão ver o terror que é, cara Eu não consigo, assim, ter o controle, cara É, eu já me perdi inteiro Desculpe aí Mas essa parte aqui vai ter que ser assim, cara Não sou tão motorista assim ainda não Aí, molecada Conseguimos estacionar a carreta Vamos desligar E aí está o nosso reboque Caramba Demorou 6 horas e 58 minutos Distância percorrida 679 quilômetros Pronto Conseguimos chegar aí de boa Haha, moleque doido Aqui, meu caminhão Volvo FH Globo Torre XL Ha, moleque Suave, né Vocês viram aí Conseguimos chegar de boa Viagem muito boa Sem nada De ocorrência Nada demais Tudo tranquilo Tudo na paz E é isso aí, pessoal Aqui está Vamos estacionar aqui, ó Desligar os faróis Isso aí, pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo Deixe aquele seu like Seu favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay no canal Falou Nessa Fui Abraço Tchau Até a próxima Tchau 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 Obrigado.